Muito bem amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com os deputados Carlos Roberto Osório e Francisco de Carvalho. Já falamos do Parque Aquático Júlio Delamare, que foi reaberto, parcialmente reaberto. Agora vamos tratar do outro aspecto, que é o Sérgio de Barros. Osório, o deputado Francisco de Carvalho foi presidente da Federação de Atletismo, é um homem ligado ao atletismo, ao esporte aqui no Rio de Janeiro, como você também é, porque você também foi secretário do COBE e foi um daqueles que ajudaram a trazer os Jogos Olímpicos e Paralímpicos para o Rio de Janeiro. Dói realmente ao ver o Sérgio de Barros destruído, porque o Chiquinho, quando foi secretário, ele fez reformas. Maracanãzinho, Maracanã, Sérgio de Barros, Júlio Delamare. E o próprio Maracanã. E o próprio Maracanã para os Jogos Pan-Americanos de 2007. E hoje, no Sérgio de Barros, aquilo que foi feito com dinheiro público não existe mais. Olha, Rui, eu me lembro muito bem, Chiquinho era o secretário na época, nós no Comitê Olímpico organizamos vários eventos de primeira grandeza do atletismo internacional no Sérgio de Barros, que tinha uma pista homologada, classe da Federação Internacional de Atletismo, e fizemos Grand Prix, competições internacionais, num local que é, como disse o Chiquinho, a casa, a sede do atletismo brasileiro. O local por onde passaram todos os nossos grandes atletas do esporte-mãe, o esporte-atletismo do qual derivam todas as outras modalidades esportivas. Eu digo a você, eu estive no Maracanã, agora recentemente, num momento triste para todos nós aqui, vascaintos, afinal, contra o Botafogo, e pude ver lá de cima do Maracanã o Sérgio de Barros. E fiquei olhando ali, horrorizado. Virou um estacionamento. Virou um estacionamento de quinta categoria, com asfalto mal feito, cheio de mato em volta, arquibancada sem cadeira, suja, enfim, um aspecto de abandono que é inaceitável no estado do Rio de Janeiro. Não, essa que o Chiquinho contou aqui é de cabo de esquadra, como se diz. O cara querer demarcar um asfalto para virar uma pista de atletismo. É uma piada, é um gênio que teve essa ideia que realmente não dá nem para entender agora. Enfim, mas essa é a realidade, infelizmente, do que virou o esporte no nosso estado e o cuidado com o complexo do Maracanã. A gente tem que se lembrar, o estado do Rio de Janeiro investiu muito naquele complexo, para os Jogos Pan-Americanos, depois para a Copa do Mundo e também para os Jogos Olímpicos. É inaceitável que depois de todo esse investimento, de todo o esforço que foi feito, esse complexo esteja jogado às traças. E, olha, isso é uma coisa que realmente nós temos que colocar uma lupa e uma luz em cima e pegar compromissos do próximo governador do estado que tenha uma política concreta para reerguimento desse estado. Não é possível a gente continuar a nossa situação. Eu não vou falar do Célio de Barros, porque você, inclusive, já disse na outra parte, o Osório também. Agora vamos falar do Maracanã, Chiquinho. Porque o Maracanã ficou fechado, um tempo enorme. Depois foi reaberto, depois fechou novamente, aí foi reaberto. Aí a gente vê o Campeonato Carioca com 60 mil pessoas numa final de Vasco e Botafogo. Roubaram monitores, roubaram um busto lá do Maracanã, roubaram N situações do Maracanã e aquele dinheiro é público. É dinheiro de todo o estado do Rio de Janeiro. Qual é o futuro do Maracanã? Você sabe? Pode dizer? Guilherme, eu vou te falar a experiência que eu tive. Quando resolveram fazer a reforma do Maracanã para a Copa do Mundo, nós tínhamos feito uma reforma para o Panamericano. 2007. 2007. Eu tentei, na época, convencer o governador da época de que ele não fizesse o que ele estava se propondo a fazer. Porque a Copa do Mundo é uma vez a cada quatro anos. No Brasil só vai ter outra daqui a cem anos. Então, para que fazer um estádio onde você gastaria um bilhão e duzentos milhões de reais? E com um detalhe, o Brasil só jogaria lá se chegasse a final, né? E não jogou, foi eliminado. Mas o grande foco daquilo ali era o seguinte, mas o Brasil, a final vai ser no Maracanã com o Brasil. Mas será que combinaram com os adversários? Com a Alemanha dos sete anos. Como não combinaram, o Brasil não foi a final. E hoje o estádio do Maracanã é um estádio inviável. Por quê? Porque lá, durante esse ano todo, o ano passado desse ano, só teve um jogo que deu lucro. Foi esse da final de Vasco-Botafogo. O resto, todos deram prejuízo. Por quê? Porque ele foi concebido por uma Copa do Mundo, onde dizem que a FIFA exigiu mundos... Não é verdade. Eu fui a seis Copas do Mundo. E nenhum estádio, a não ser o Estádio de France, tinha condições melhores do que o Maracanã antes dessa obra. É verdade. Porque nós tínhamos que ter pensado, na Copa do Mundo sim, mas nós tínhamos que ter pensado no dia seguinte da Copa do Mundo, que voltaríamos à nossa realidade de ter a cadeira a cinco reais, de ter a arquibancada a dez reais, de ter a cadeira especial a cinquenta reais. Hoje o ingresso mais barato do Maracanã custa noventa reais. Você não vê mais a classe C, D e E no Maracanã. Se elitizou, né? É inviável. Se forem duas pessoas, o pai e a criança, ou adolescente, são duzentos reais que ele gasta para assistir um jogo de futebol. O estádio ficou, e nem bonito ele ficou. É verdade. Perdeu o glamour. Perdeu. Quando você chegava naquele sexto andar e abria aqueles elevadores, se via aquele gigante. Se ele cabia, duzentos e cento e noventa e oito, cento e noventa e três mil pagantes, foi a final de meia-nove, Fla-Flu, depois teve Brasil e Paraguai, que foi um outro recorde de público, que pagantes, tiveram cento e oitenta e nove mil pagantes. Como é que, se esse estádio que já coube ali, duzentas mil pessoas, para que tinha que fazer um que tinha que adaptar para oitenta mil? Não precisava adaptar, ele já estava adaptado. Era só você não vender a cadeira de baixo, ou só vender arquibancada. Enfim, eles inventaram um argumento que foi essa falência do Maracanã. Aí, Odebrecht assumiu o Maracanã. Fez o estrago que fez, porque ela é a grande culpada disso tudo, também, porque iriam pegar o parque aquático e levar lá para perto do Morro da Mangueira, onde é o atual presídio. Olha só a cabeça dos caras. O Célio de Barros ia para o outro lado da linha do trem. Só ficava o Maracanã e o Maracanãzinho. Um shopping de um lado e um estacionamento vertical do outro. Era isso, né? Eles estão de brincadeira, cara. O esporte brasileiro perdeu, o esporte mundial perdeu o maior parque olímpico do mundo. Não tem lugar nenhum no mundo que tenha o que o Maracanã tinha, como o Osório disse, um estádio de futebol que era o templo dos deuses do futebol. Outro não vai ter igual. É verdade. Não vai ter mais um Garrinche, um Pelé, um Bob Shalton, um Jairzinho, um Zico. Não vai ter outro. Um Roberto Dinamite é verdade. Acabaram com o estádio. Fizeram um novo, que não tem história nenhuma. Não tem nada. Manteve-se uma casca e mudou tudo. E manteve-se uma casca e mudou a outra alma. Ali, quando eu andava de noite ali, eu ouvia o barulho dos deuses do futebol. Aquele templo ali era sagrado. Eles podiam fazer de tudo, menos descaracterizar aquele templo. Eles não podiam acabar com o Célio de Vargas. É a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. Será que alguém acaba com a catedral aqui na... Avenida Chile? Não, não. A antiga catedral na Presidente Vargas? Ah, sim. Não. Por quê? De jeito nenhum. Porque tem outra catedral, não tem? Tem. Mas todo mundo ainda diz que a catedral é ali. A Candelária, né? A Candelária. Todo mundo sonha em derrubar a Candelária por causa da vista. Mas ninguém tem coragem. Porque a Igreja Católica não vai permitir. No Célio de Barros, o que fizeram foi a maior covardia com os deuses do atletismo brasileiro. Tu imagina o que com a Demar Feira da Silva lá em cima não deve estar fazendo. E o mesmo? O João do Pulo. O Júlio de Labalha, né? O Nelson Prudence. O Nelson Prudence. O Zé Teles da Conceição. A Ida dos Santos. E o Vinícius Maria Rodrigues. Silvina das Graças. Tem que ter um mínimo de respeito com a história daquela modalidade. Eles perderam a história do futebol, perderam a história do atletismo, perderam a história da natação e perderam a história do maracanazinho, que era multiuso, como o Osório disse. Ali era a casa do basquete e a casa do voleibol brasileiro. Deputado Osório, é isso, esse relato de uma pessoa, de um parlamentar, como o senhor também, que conhece o esporte. A gente sente nas palavras do Chiquinho a indignação e a tristeza, porque é uma pessoa ligada ao esporte, como o amigo também é ligado ao esporte. Será que há como reverter isso? Agora eu sei que não há, mas no futuro? Olha, acho que agora nós temos que estar debruçados com relação ao futuro. Pelo menos eu acho que é ponto pacífico, ninguém mais vai poder pensar, espero, esperamos e temos que cobrar politicamente esse tipo de compromisso, em demolir o Júlio Delamare ou o Célio de Barros. Essa questão não pode mais estar na mesa de nenhuma outra discussão com relação ao esporte. E nós temos que resolver a questão do Maracanã. O Maracanã não pode ficar nesse limbo que ele vive hoje, com uma concessionária inadequada, que não quer mais o Estado, o estádio, o Estado sem receber de volta, e os clubes tendo que pagar absolutas fortunas para utilizar o equipamento, que é o equipamento público. E como disse o Chiquinho, o Chiquinho colocou muito bem, infelizmente hoje o futebol não é mais acessível a grande parte da nossa população. Ah, que maravilha, está lotado, mas não está lotado, está vazio. Ou seja, cobra-se caro, não se consegue encher, não se forma mais uma nova plateia do futebol, e isso pode colocar em risco o próprio desenvolvimento do futebol do Rio de Janeiro. É muito grave nós termos o nosso principal estádio nessa situação. Isso tem que ser endereçado. Nós aqui cobrando responsabilidade do Poder Executivo, mas olha, esse governo já acabou, Rui. Não adianta a gente ter mais nenhuma experiência com uma coisa que já é terminal e falida. O que nós temos que trabalhar aqui como atores políticos é compromissos para a próxima gestão ter um plano concreto para o futuro do Maracanã, do Júlio Delamare e também do Célio de Barros. É lamentável, Rui, que a gente vive hoje. Deputado Chiquinho, temos um minuto e meio antes de encerrar aqui o programa. O Maracanã a gente sabe que é inviável. Tem que ter no mínimo 50 mil pessoas por jogo, que não se consegue o ingresso caro, conforme disse o senhor. Quem assumiria o Maracanã? O Estado deveria assumir como forma de uma política de esporte pública? Não, eu acho que... Ou o senhor acha que a iniciativa privada ainda se interessaria? Eu te garanto que a CBF tem interesse e a Federação de Futebol do Rio também tem interesse. Os quatro grandes unidos, tirando o Botafogo, que tem o estádio, o Vasco também tem o estádio, mas nos grandes jogos tem que jogar ali, o Flamengo e o Fluminense. Aquilo ali é dos clubes, aquilo ali não é da Odebrecht. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Maracanã agora não tem mais como voltar como era antes, nós temos que conviver com o que é hoje. Só que para conviver com o que é hoje, tem que sentar com quem joga ali. Com quem entende, né? Com quem conhece, com quem faz o espetáculo. Você lembra que na nossa época, domingo, tinham dois programas, um ia à praia e outro à tarde era o Maracanã. Hoje o Rio de Janeiro fica triste quando não tem nada no Maracanã. Entendeu? Eu cansei de fazer ali final de atletismo de manhã, final de natação de manhã e Vasco e Flamengo à tarde. E não tinha problema. E não tinha zero de problema. A gente cansou de fazer isso. Cansou de ter sul-americano de basquete, sul-americano, grande, Grand Prix. Você é o Liga Mundial de Vôlei de Mãe e Maracanã Clássico de tarde. À tarde. Então, é como o Osório bem disse, realmente é uma falência. Nós temos agora que discutir para sair dessa falência e construir um caminho novo para o complexo do Maracanã. É, com certeza. E nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva. e os temas foram o Estádio de Atletismo Sério de Barros e o Parque Aquático Júlio Delamare. Tivemos as presenças dos deputados Carlos Roberto Osório e Francisco de Carvalho. Você pode assistir o Arena Esportiva pela internet no www.alergi.aj.gov.br TV Alerj, o canal do povo fluminense. Música 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 Música